Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal, Fubá do Céu! Ai, que alegria! Olha, fazia tempo que eu não vinha de preto, gente, gostaram? Tô me sentindo a Natasha da novela Vamp. Quem sabe quem é a Natasha da novela Vamp tá no grupo de risco, viu? Gente, eu adorava aquela novela. Olha, diz que eu ia pegando caixa aqui já, antes de pegar caixa, querida. Antes de eu cortar uma beirinha de qualquer papel, você precisa se inscrever, Fubá? Eu quero tanto que vocês se inscrevam no canal, que tem gente que tá assistindo de clandestino. E não adianta olhar pros lados, não, querida. Com você mesmo, jaguara, que eu tô falando. Se inscreva, gente, não seja coração peludo. Apertou, não vai doer seus dedos. Quem já tá inscrito, aproveita e aperte o joinha também, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, gente. E daí eles chamam mais gente pra cá, o joinha ajuda, igual que vocês não imaginam o quanto que ajuda. Aperte o sininho também, pro YouTube avisar vocês que tá aí vídeo novo, mas se não avisar, Fubá, se desaperta e aperta de novo. E mesmo assim, vocês venham ver que eu tô aqui sempre. A primeira, Fubá, essa daqui, ela é da Fátima de São Paulo. Vamos ver o que a Fátima mandou aqui, Fátima do céu? Pera lá, pera lá, gente. Tô louco de curioso. Eu sei que vocês estão também, porque eu sei que vocês são. Espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Cadê? Por onde que eu começo? Ai, abriu, Fubá, abriu. Pera aí, vou ver o que que tem aqui. Ai, meu Deus. Vamos abrir a porta da esperança? Ai, Fubá do céu. Tá cheio de as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio um Doritos sabor búfalo. Tá escrito aqui, ó. Sabor búfalo, alguma coisa. Nossa, vocês acreditam que Doritos é o meu salgadinho favorito? Na verdade, o favorito era o Zambinos. Mas daí um dia sumiu. Daí na escola, o Doritos antigamente... Quem lembrar disso, gente, é do grupo de risco. O Doritos antigamente não tinha sabor. Daí eu comprava o Doritos porque a turma não pedia um pouquinho. Ninguém gostava. Daí eu aprendi a gostar. Diz que daí quando eu penso que não, inventaram o sabor de queijo macho. Que daí agora é o salgadinho que mais gosta. Aí, ó. Falando em queijo macho, o próprio, querida. Tá aqui, fubá. Olha, veio esse Doritos também. Sabor original. Ai, meu Deus. Será que é aquele que eu aprendi a gostar pra não dar pros outros? Ai, fubá, eu tô achando que é. Nossa, mas esse parece que não tem na minha cidade. Gente, chegou a juntar um guspo na minha boca agora. Veio esse sabor wasabi. Gente do céu, isso aqui deve ser um castigo de ardido. Eu gosto de wasabi. Ai, chega de estrancar o nariz da gente, fubá do céu. Mas deve ser uma maravilha de gostoso. Meu Deus, me carregue. Ai, que delícia. Veio esse daqui, fubá. Sabor. Sabor curranche. Tá escrito aqui. É assim que lê inglês, não é? Nossa, não faço ideia do que seja. Ai, mas eu já tô louco pra experimentar. E veio esse sabor sweet chili. Esse deve ser um castigo de ardido também. Deve pegar fogo na ponta da língua, né, querida? Ai, combinou com a minha camiseta, fubá. Ó, para aqueles que querem sair do óbvio e sempre buscam desafiar a lógica do senso comum. Ou seja, vai queimar a língua, né? Esse aqui eu autorizo pra aquela sua inimiga faladeira. Mas eu vou comer, depois eu deixo ela lembrar o pacote. Olha, lá no fundo tem uma cartinha. Calma que tem mais as coisas ali. Mas deixa eu ler uma cartinha pra vocês primeiro. São Paulo, 5 de abril de 2021. Olá, fubá. Tudo bem com você? Hoje o tempo está encoberto aqui em São Paulo com aberturas de sol. Ai, me senti a mulher da previsão do tempo agora. Ai, gente, eu gosto de tempo encoberto. Tempo, ó. Tempo. São dias ótimos pra tirar foto. Tive que sair hoje e vir ao correio aberto. Daí pensei, por que não aproveitar e mandar algumas coisas do fubá? Ai, que amor, gente do céu. Muito obrigado. Grande beijo pra mãe, pra Pantera e pra você. Continue se cuidando. Daí, ó. Ela mandou esse negócio de amassar alho aqui. Você põe em cima assim e faz creque, fubá. Amassa tudo. Nós já vimos lá no vídeo. E as coiseiras da China, não vimos, fubá? Agora tem um aqui, gente do céu. Ela mandou esse daqui pra mãe. Olá. Peixeira. Adorei, Fata. De coração, Deus te abençoe. Calma, calma. Olha, ela até sabe que vai dar presente pra ela. Espere. Olha, tem pondinho aqui pra colocar. Olha lá, na verdade. Pra não espetar, né? E ela mandou, fubá, dois abacaxisinhos. Olha que belezinha, fubá do céu. Me senti nos anos 80. Esse abacaxi é de colocar sal. Ou pimenta, sei lá. Se for pra inimiga, você põe areia. E esse daqui, fubá, é de pôr palito de dente. Olha que bonitinho. Gente, é muito belezinha demais, né? Fátima, um beijo. Ai, eu não vejo a hora de experimentar esses Doritos. Eu tô achando que eu vou fazer um vídeo só de Doritos, querida. Que era a dona Elma Chips batendo palma na porta da minha casa. Muito obrigado mesmo, Fátima. De coração, isso é um amor. Um beijo. O próximo fubá, esse, é da... Senhor, que letra? Uh, não consigo descrever. Vamos ver se tem uma carta aqui dentro. Gente, eu não consigo saber que letra que é essa. Bom, vamos abrir. Primeira vez que eu não consigo ler o nome. Ai, meu Deus, mas não há de ser nada, gente. Vamos abrir aqui pra lá e ver. Ai, senhor, espera aí. Olha lá, agora vai. Ai, meu Deus. Tem uma cartinha aqui. São Paulo, 5 de abril de 2021. Amoroso fubá. Espero que essa lhe encontre com muita harmonia, saúde e alegria. Ai, obrigado. Estou feliz. O dia está ensolarado. Ai, que legal. Aproveitei e fui fazer uma caminhada. Fiz uma escova no cabelo assim como quem não quer nada. Estou linda, loira e japonesa. Ai, fubá do céu. Como vocês são chiques. O meu nome aqui. Gente, Silvaú, Silvia. Gente, eu não consigo ler. Justo o nome eu não consigo ler, gente. Vê se vocês conseguem. Olha só, eu não consigo. Mas vamos ver o que tem aqui. Esse Bepantol Derma é para o rosto. Se tiver dúvidas, pesquise na internet. Abraça. Olha, então esse daqui que a turma faz receita na internet, que eu nunca sei o que é. Está aqui o bendito, fubá? Pois vai ter que fazer uma receita urgente pra ele. Eu vejo as blogueiras falando, usa o tar do Bepantol. Bepantol de pobre é hora de cozinha, querida. Ai, mas eu vou usar esse aqui com certeza. Esse perfuminho e creme é para a patrocinadora oficial do canal. Ó, gente do céu. Ai, eu louco de vontade de sentir. Deixa eu só dar uma cafungada aqui. Gente, que delícia. Gostoso o cheiro, ó. Deus te abençoe, Silvani. Adorei de coração. Ai, fubá do céu. Eu já terminei de gravar o vídeo aqui. Mas agora que eu ouvi, é Silvani, né? Eu lembrei, gente do céu. É Silvani que mandou. Silvani, um beijo. Muito obrigado por ter mandado esses presentes, viu? Você é um amor de pessoa. Muito obrigado de coração. A próxima, fubá, é essa? Deixa eu ver de onde que é. Peraí. É da Lívia de Aracaju. Ai, gente do céu, que loucura. É lá pra cima do mapa, né? A minha geografia não é das melhores, gente. Peraí, deixa eu ver por onde que abre. Eu acho que é por aqui. Por essa beira aqui que vai abrir. Gente, vocês não vão acreditar. A Lívia mandou pra mim o meio de fazer cuscuz. Gente, isso aqui não tem na minha cidade. Não existe aqui. Eu nunca comi cuscuz na minha vida. Ai, será que é gostoso? Tá escrito aqui, ó. O melhor do Nordeste. Ai, que delícia. Eu tô doido de curiosidade pra saber que sabor que tem o tar do cuscuz. Olha, tá até ensinando como que faz, meu Deus do céu. E ela mandou também, fubá, uma máquina de fazer cuscuz. Eu dou uma máquina, uma panel, não sei como que chama. Farinha de fubá para um fubazinho. Ai, é uma cuscuzera que chama. Tá escrito aqui. Meu Deus, eu não acredito na minha vida que eu vou comer cuscuz. Sempre eu ouvi a turma falar. Ai, tô louco de feliz, gente do céu. Ó, e por farta de cuscuz, ela mandou mais dois pacotes. Que se eu gostar, daí também eu não fico com vontade, né? Não acredito que não tem essa farinha na minha cidade. Nossa, eu queria fazer hoje mesmo esse tar do cuscuz. Ó, e ela mandou pra mim uma caneta que vem com as balinhas. Feliz aniversário, que você complete muitos anos de vida sempre com saúde, amor e felicidade. Ai, muito obrigado, gente. E veio a cartinha aqui também. Aracaju, 25 de março de 2021. De muito sol. Ai, que delícia! Eu lendo a carta aqui, batendo os olhos com os cus. Querido fubá, tudo bom com você? Comigo estou bem e melhor ainda de ter te conhecido. Estava passando pelo meu isolamento com diagnóstico de coron... Não posso falar essa palavra aqui no canal, senão o YouTube corta nóis. E conheci seu canal por sugestão do YouTube, santa YouTube. Amei, viciei e você foi meu remédio, te encaminhando para um bando de fubazentos e te perseguindo no Instagram. Tá vendo, gente? Esse é o padrão de escrito que eu quero aqui. Quando vier a Nordeste, tem um lugar pra ficar. Te levarei para conhecer praias de Sergipe, Maceió e Alagoas. Venha conhecer minha terra, fubá. Se Deus quiser, assim que passar a pandemia, eu vou conhecer o Nordeste, gente. Eu vou levar tudo isso aí junto comigo. É meu sonho conhecer o Nordeste. De sua amiga fubazenta, Lívia. Ai, Lívia do céu! Eu não acredito! Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado por estar junto comigo aqui. Um beijo do seu coração. O próximo fubá é esse daqui. Ele é da Maria, de Praia Grande, São Paulo. Ai, eu já estive em Praia Grande. Eu tenho um amigo que mora em Praia Grande. O nome dele é Jefferson, mas nós chamamos ele de Up. Porque ele tem um cacuete na... Não sei o que tem na guela dele. Que tu da hora do nada, eu falo Up! E daí... E ele não consegue parar, fubá do céu. É assim, constante. Ele tá conversando e Up! Ele fala assim do nada. E uma vez ele foi visitar eu quando morava em Sorocaba. Ele tava na frente de casa. Na sacada, no andar de cima. Daí, de repente, ele Up! O homem que tava passando lá embaixo. Opa! Mas é desse jeito, o dia inteiro, fubá. Você só dorme a hora que é Up! Dorme. E acorda a hora que é Up! E acorda. Porque ela já acorda falando Up! Também. Mas é um amor, pessoal. Beijo! Up! Se você estiver vendo esse vídeo. Ai, meu Deus! O que será? Calma lá, fubá! Calma lá! Tá abrindo, fubá! Pera aí! Meu Deus! Mas tem marmaril aqui! Nossa! Pera aí! Ai, fubá do céu! Vocês não vão acreditar! Um tacho! Ai, fubá! Que delícia! Nós temos um tacho de novo aqui! Um tacho do Mazaropi! Quem tem esse tacho é o melhor tacho do mundo! Eu não acredito! Ai, fubá do céu! Que delícia ganhar esse presente! Ai, maria do céu! Você deu seu tacho de presente pra mim? Não precisava! Vai por dentro, já tá falando que precisava sim! Ai, muito obrigado! Não acredito! Gente, nós temos tacho de novo! E tem mais coisinha aqui, fubá! Vem uma cartinha! Vamos ler a carta! Praia Grande, 8 de abril de 2021! Bom dia, fubá e dona Eva! Aqui está um lindo dia com sol maravilhoso! Sou fã de vocês e da Pantera também! Fubá, quase desmaiei de susto ao ver seu tacho destruído! Estou te enviando um que ganhei quando casei há 37 anos atrás! 1984! Ai, gente do céu! É aquele tipo de presente que a gente aceita de coração, mas a gente sabe que... Ai, muito obrigado! Ela mandou esse daqui pra mãe, esse daqui pra mãe também... E esses daqui pra boneca da Pantera, diz que... Esse aqui é da Maria! Espera! Tem por ser também, espere! Olha, tá acostumada já, mãe? É, ela quer também! Ela quer também! Espere! Mostra que pra mim! Ai, que bonito, mãe do céu! É cheiroso! Hã? Delícia de cheiro! É? Esse daqui é da Maria também! Ai, que bonita, mãe! Que linda! Olha, que bonito, mãe! Dá até dó de usar! Olha a galinha! Deus também soe, Maria! Adorei de coração! E esse aqui é a boneca que estava esperando aí, ó! Que você ganhou! Olha que bonitinho! Espera, filho! Estou mostrando! Não é pra puxar! Lá é você sem educação! Vem aqui! Agradeça primeiro! Espera aí! Espere, ó! Agradeça primeiro o presente! Ela agradece, mãe! Ó! Espera! Tem que agradecer! Agradeça primeiro! Ela quer comer, ela não quer agradecer! Vem aqui! Agradeça, filha! Agradeça! Você não pode ser assim! A turma vai pensar que você é sem educação! A turma vai pensar que você é mal agradecida! Tem que aprender a agradecer! Bicho jaguara! Maria! Maria! Muito obrigado, minha querida! Um beijo! Muito obrigado! Eu vou cuidar do seu tacho com muito carinho, viu? Que agora é tacho tudo nosso! É o nosso tacho do Mazaropi que a Maria mandou! Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis! Tem mais coisa aqui, fubá! Calma lá, calma lá e calma lá! Eu entro e abri tudo para vocês ver, fubá! Muito obrigado pelo carinho de vocês! O mais importante de tudo é ter vocês juntos comigo aqui todos os dias! Esse é um presente que não há dinheiro que pague, fubá! É nós estando tudo junto aqui, né? Um beijo no coração de cada um que estiver assistindo! Deus abençoe todos vocês mesmo! Mas não é porque Deus vai abençoar que vocês não vão trazer mais gente para o canal, né, querida? Traga! Aqui do lado tem dois vídeos de assistir, fubá! Assistam desses dois vídeos! Muito obrigado por me assistir até aqui! E um beijo, fubá do céu! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!